Música Olá queridos alunos, estou de volta com vocês para mais essa videoaula da nossa disciplina de ciências. Sejam todos bem-vindos. Quero passar um recado importante para vocês a respeito do nosso horário. Às vezes tem um dia no horário de vocês, que vocês têm anotado aí, das determinadas disciplinas que terão videoaula. Então, às vezes tem uma mudança de uma disciplina ou outra para podermos ajustar as aulas, para podermos ver os conteúdos que são necessários até o final do semestre. Então, por exemplo, às vezes está previsto aula de caligrafia, mas vai ter de outra disciplina no dia. São coisas mínimas que não vão interferir na aprendizagem de vocês e também não vão interferir nas videoaulas. Só para vocês, quando observar que tem uma aula diferente da que está programada para aquele dia, vocês já estarem cientes, tá bom? Então, vamos à nossa disciplina de ciências. E antes de entrar no tema, o WhatsApp aí na sua tela, você não pode deixar mais acúmulo de atividades, pois nós estamos encerrando o nosso semestre letivo e as videoaulas também irão encerrar e precisa encerrar juntamente com as atividades de vocês, tá bom? O tema da aula de hoje, do seu módulo 4, é Vento e Previsão do Tempo, parte 1. Então, hoje nós vamos explicar sobre o vento e a previsão do tempo. Vamos começar, então, por vento. O vento é formado pelo movimento de subida e descida do ar na atmosfera terrestre. Então, o vento vai movimentar, vai subir, vai descer, né? Por mais que muitas das vezes a gente tenha a sensação de que o vento vem reto na nossa direção. Pois não, ele tem esse movimento de subida e descida, tá bom? Representação da formação do vento. Você vai agora, está na página 222, no seu módulo 4, para acompanhar, fazendo a leitura comigo, tá? A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar que está próximo a ela. Então, a luz do sol vai aquecer a superfície terrestre, né? Porque quando o sol nasce, até o sol se pôr, a gente observa esse aquecimento. E esse ar também, né? É aquecido, ele não fica em uma temperatura única estável. O ar aquecido sobre as porções mais elevadas da atmosfera, ele pode variar, né? Pode ser um ar mais quente, um ar menos quente. Isso vai ser constatado ao longo do dia. O ar quente ocupa o lugar do ar mais frio presente nas camadas mais elevadas da atmosfera. Então, o ar quente, ele sempre vai ocupar, né? Mas, é a questão do espaço do ar frio, porque ele está mais aquecido, né? Então, a tendência é que ele possa ocupar. O ar frio desce para as áreas próximas à superfície terrestre. Então, vai aquecendo, o ar frio vai descendo, né? Ocupando o lugar do ar quente. Então, tem essa movimentação. Então, esse movimento faz com que aconteça momentos frios e momentos mais quentes também. Velocidade do vento. Observa a tirinha abaixo. Nós temos aí o Chico Bento, né? Eu acredito que todos vocês conhecem o Chico Bento através dos gibis. Chico Bento está caminhando, né? Um belo dia aí, passeando aí num parque, num jardim. E, de repente, começou um vento. Uma ventania forte, capaz de arrancar, né? Até o chapéu que estava na cabeça do Chico Bento. Olha só. O vento leve que bate no seu rosto. É bom a gente parar para pensar sobre isso. É diferente do vento que carregou o chapéu do Chico Bento. Então, se você está aí a um lugar aberto, pode estar ventando. É um vento normal, um ventinho fresquinho, uma brisa bem gostosa. E é bem diferente daquele vento que arrancou o chapéu do Chico Bento, pelo seguinte fato. Aquele vento é um vento muito forte, né? Que vem capaz de balançar as árvores, né? Arrancar a roupa do varal, o chapéu do Chico Bento, etc. Não é isso? Porque é um vento forte. Não é um vento que a gente tem costume no dia a dia, né? Sentir aquele ventinho fresco no rosto da gente, quando a gente está caminhando. Ou mesmo quando estamos parados também. Veja a seguir a classificação dos ventos de acordo com sua velocidade e seus efeitos. Brisa leve. Esse é o tipo mais fraco do vento. Uma brisa, né? Bem gostosa. Velocidade pode atingir até 11 km por hora. Então, um ventinho bem fraquinho, bem gostoso de sentir. Os efeitos desse tipo de vento, dessa brisa leve. Esse tipo de vento é sentido levemente no rosto ou no balançar das folhas das árvores, por exemplo. Então, é uma leve brisa, né? Balança levemente as folhas das árvores e levemente a gente sente no rosto também. Ventania. Esse tipo de vento é mais forte do que a brisa leve. Olha só. Velocidade pode atingir até 74 km por hora. Olha a diferença de velocidade. 74 km por hora é um vento forte. Os seus efeitos são a quebra de galhos das árvores, remoção de telhas em construções e dificuldade de uma pessoa caminhar contra o vento, por exemplo. Se um vento de 74 km está soprando em minha direção, se eu for caminhar contra esse vento, eu vou sentir um peso vindo na minha direção. Então, a gente consegue observar isso mais entidamente quando a gente olha o balançar das árvores, conforme você tem na sua fotografia, nessa ventania na Patagônia que fica ali na Argentina. Furacão, aí já é bem intenso, né? Esse tipo de vento apresenta movimento giratório e formato arredondado. Ele vai, ó, giratório, né? Então, e é muito forte. Sua velocidade pode atingir até 250 km por hora. Se você observar, ele vai ter um efeito de quebra de árvores, carros arrastados e remoção de telhas de construções, por exemplo. Quando ocorre, né, esse tipo de acontecimento, esse tipo de vento, que no caso é chamado como furacão, nos oceanos e mares, o furacão provoca grandes ondas que podem causar sérias inundações no continente. Então, se a gente observar, ver que o furacão é capaz de movimentar um carro, né, de lugar, imagina uma pessoa se estiver no centro de um furacão. O furacão, o vento forte, né, vai arremessar a pessoa, vai retirá-la do chão. E a questão marítima também, grandes ondas são formadas, por isso que é necessário ver a questão da previsão do tempo, como que vai estar o tempo, a velocidade do vento. Porque os marinheiros que estão no mar, os pescadores, saber das condições do mar naquele momento, para que não possa acontecer uma tragédia. E também no litoral, né, se tem a previsão de um furacão em alto mar, as ondas vão ser gigantes e pode causar sérios danos ali para quem está próximo no litoral. Agora nós temos o tornado. Esse é um tipo de vento muito forte, que apresenta movimento giratório, em formato de um grande funil, que toca o solo. Os tornados apresentam até 2 km de extensão, e em geral duram poucos minutos. Então, ele é extenso, né, na sua extensão, e dura pouco tempo. Porém, a sua velocidade pode atingir 500 km por hora. Olha só um tornado, né. A gente, sabendo a previsão do tempo, sabendo a velocidade do vento através dessas previsões, isso ajuda demais as pessoas. Então, a sua velocidade de 500 km por hora é muito intensa. Efeitos é arrancar árvores, arremessar carros. Então, vai arrancar o carro e jogar para o outro lado, como se você estivesse pegando uma manga e jogando para um lugar qualquer, né. O tanto que é forte o tornado. E, no caso, ele vai retorcer ferros, por exemplo, aquelas construções de ferro, ele vai retorcer, vai arrancar, vai fazer um estrago imenso. Por onde passa um tornado, só fica a destruição. Vocês estão vendo a fotografia, e um tornado que aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, uma vez ou outra, acontece de ter tornado. Graças a Deus, nosso país, né, nós estamos num país que não tem, assim, tragédias ambientais. As tragédias que acontecem, muitas das vezes, é deslizamento de terra, né, com a chuva, que também é um perigo. Mas, com relação a vento, nós observamos que o nosso país não tem essa intensidade, como a gente vê que acontece em alguns lugares, não é mesmo? Agora, eu quero falar para vocês sobre a biruta, direção do vento, né. A biruta, quando fala direção do vento, ela vai mostrar a direção do vento. Olha só, essa biruta aí, ela sempre estará nos aeroportos, né. Ela vai indicar ali, para a movimentação das aeronaves, a direção do vento. Se você observar, o vento vai entrar por essa parte, né, que está aí junto a essa coluna, né, que está aí reta, o vento entra por ali e vai sair no fundo. Então, se o vento está vindo de um lado, vai entrar e ela vai balançar para o outro lado. Então, ali no aeroporto, às vezes, a gente observa, puxa, ontem os aviões estavam aterrissando e decolando nessa direção. Agora mudou por quê? Tem alguma coisa a ver? Por que escolheu? Que hoje vai fazer diferente? Não. Isso diz respeito à direção do vento. Se o vento está vindo na minha direção, imaginemos aqui como se eu fosse um avião. Eu nunca vou aterrissar, que é pousar o avião, ou decolar, que é levantar pouso, na direção do vento. Tem que ser sempre ao contrário. O vento está vindo, então o avião vai na direção que o vento está vindo. Vai chocar de encontro com ele. Está sempre assim, nunca seguindo a mesma direção do vento. Vai ser sempre ao oposto. Por que isso acontece? Porque para levantar pouso, o vento vindo na direção das aeronaves, isso vai impulsionar ali, fazer com que a velocidade tenha um impacto e o avião levanta pouso com mais facilidade. Para decolar, que é aterrissar, aliás, para aterrissar, que é pousar, também do mesmo jeito, quando o avião está pousando, o vento está vindo na sua direção, a aeronave tende a ter mais estabilidade para que ela possa ter um impacto maior na hora de parar ali na pista de pouso. Então, por isso que sempre na direção contrária, tanto para levantar voo, quanto para pousar. E a biruta, conforme vocês viram, vai sempre indicar a direção do vento. Agora, vamos falar da previsão do tempo. Observe a situação a seguir, que está na página 226, no seu módulo 4. Marcelo vai viajar. Será que estará frio? Não sei se eu levo esta blusa. Então, ele vai fazer uma viagem e está com dúvidas para o local que ele vai viajar. Se lá está frio, está quente, está ventando, ele está com bastante dúvida. Eu mesmo, por exemplo, quando faço alguma viagem para uma região que eu não conheço, não tenho costume, sempre eu vou olhar a previsão do tempo. Se eu vou para a região de praia, eu vou observar se vai estar um período de chuva ou não. que tipo de roupa eu tenho que levar. Então, a previsão do tempo vai me dar uma direção, um norte, a respeito do que eu devo colocar na minha mala. Josi precisa plantar trigo. Será que vai chover? Não sei se eu começo a plantar esta semana ou espero a próxima. A previsão do tempo também é capaz de indicar se vai ter um período de chuva aí contínuo ou não uma leve chuva e vai demorar a ter chuvas contínuas. Então, Josi precisa saber como que isso vai acontecer. E a previsão do tempo vai auxiliar Josi nessa questão. Imagine se um agricultor não soubesse qual é a época de ocorrência das chuvas. Agora, em Goiás, por exemplo, se o agricultor resolve fazer um plantio em pleno mês de junho, né? Mês de junho e julho. Ele vai plantar a semente e nem vai ser germinada porque não tem chuva aqui em Goiás nesse período, junho e julho. Não é verdade? A chuva começa a partir do mês de outubro. Às vezes tem uma chuvinha ou outra antes. Mas começa a firmar mesmo a partir de outubro. Então, a previsão do tempo vai auxiliar nesse agricultor com relação ao seu trabalho. Porque senão o seu trabalho vai ficar perdido, né? E prejuízos também. Os estudos que a gente pode observar das condições atmosféricas feita pela meteorologia. Então, a meteorologia é que vai verificar a respeito das condições na atmosfera. A respeito de vento, a respeito de chuva. É possível ver as condições do tempo em um determinado lugar. E nós vamos ver isso a seguir agora. Por exemplo, nós temos a previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil em uma determinada época. Nós temos aí os estados e cada uma das informações, conforme você pode acompanhar no seu livro, a respeito da previsão do tempo naquele estado. Se tem chuva, se tem sol, a gente consegue acompanhar. Olha só com o símbolo que está lá no mapa. Esse primeiro aí, esse termômetro vermelho, significa maior temperatura no dia, ou seja, vai estar quente. Dia azul, menor temperatura no dia. O sol aí, bem claro, né? Dia ensolarado. Entre nuvens, está dia nublado. Então, nuvem com essas gotículas caindo. Vai ser um dia chuvoso. E o sol entre nuvens com gotículas. Significa que é um temporal que vai acontecer. Tem sol, mas ao mesmo tempo vem chuva forte também. A previsão do tempo nos informa com antecedência, ou seja, antes das variações do tempo para um determinado dia. Se vai ter chuva, a temperatura, como que ela vai estar quente ou fria, se vai ter geadas ou algo a mais. Então, a gente consegue observar através da previsão do tempo. E os noticiários na TV sempre passam as previsões. O barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão do ar. Então, vocês estão vendo aí um barômetro, né? Esse equipamento, ele é utilizado para ver a questão da pressão do ar. Como que vai estar o ar? Se o ar está forte, se o ar está fraco. Já o anemômetro é um instrumento que é utilizado para medir a velocidade do vento. Então, nós temos a pressão e nós temos velocidade. Se a velocidade está maior ou menor, né? Com a questão da quilometragem, tá? Atualmente, muitas das informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélites meteorológicos. Então, muitas informações vêm através de satélites. O vapor de água está diretamente relacionado com qual condição atmosférica? O que você acha? O vapor de água relacionado com qual condição? Com frio, com calor, com a chuva, etc. O que você acha? Então, está relacionado com a umidade do ar. Então, todas as vezes que você verificar a respeito de vapor de água, está falando de umidade, né? O ar está úmido. Quando o ar está muito seco, a gente percebe muito calor, você tem dificuldade para respirar. Vamos falar que no nosso estado de Goiás, principalmente no mês de agosto, setembro, aquele calor não suportava, dificuldade mesmo para respirar. O ar está bem diferente. Significa que não está tendo muita umidade no ar. Umidade baixa, né? Na previsão do tempo, a gente vê isso também. E quando a gente chega nessa época de final de ano, novembro, dezembro, início de ano, janeiro, a gente percebe o ar úmido, né? Gostoso respirar. É um ar bem agradável para você, principalmente, fazer exercícios. Tempo e clima. Hoje de manhã, eu li o jornal e encontrei apenas a previsão do tempo, mas não a previsão do clima. Claro que não. E nem vai encontrar. Aliás, você sabe a diferença entre tempo e clima. Então, esse diálogo entre esses dois bonequinhos aí, traz uma reflexão para a gente. Nós já falamos a respeito de tempo e clima, né? Tempo diz a um dado momento na atmosfera terrestre. Se está quente, de repente está frio. Quando é férias, no final do dia, já vem uma chuva. Então, é o tempo atmosférico. Clima, ele tem uma durabilidade, né? Com aquele tipo de temperatura, com aquele tipo de evento. Por exemplo, nós estamos numa época do ano que está mais agradável, né? Temperatura e tem chuva. Então, nós estamos em um clima, né? Passando por esse período. Então, dura vários dias e meses com aquela mesma proporção de sensibilidade, né? A respeito do que está acontecendo na natureza aqui na nossa atmosfera. Tempo e clima muitas vezes são confundidos e até usados como se tivessem o mesmo significado. Então, você já observa que não. Olha só. O tempo se refere às condições atmosféricas de um lugar em um determinado momento, podendo se alterar constantemente em um curto espaço de tempo. Então, o tempo muda a qualquer momento, né? No momento da captura dessa fotografia, o tempo estava chuvoso. No entanto, é possível que, o mesmo dia, o tempo tenha se alterado para ensolarado, acompanhado de mudança da temperatura do ar. Já o clima se refere ao conjunto das condições atmosféricas de um local e se mantém por um longo período de tempo. Ou seja, essas condições são características do local e não sofrem alterações frequentes. Então, nós estamos falando de clima. Não tem, assim, uma alteração rapidamente brusca, né? Para determinar o clima de uma região, é necessário conhecer sua vegetação, os meses com mais ou menos chuvas, a temperatura durante as estações do ano, a altitude, entre outras características. Aí a gente vai conseguir observar. A floresta amazônica apresenta um tipo de clima caracterizado pela grande quantidade de chuvas e pelas temperaturas médias elevadas. Então, a gente observa que tem grande quantidade de chuva e também a elevação da temperatura. Então, isso nós estamos diferenciando a respeito de clima e de tempo atmosférico, né? A gente consegue observar. E após essa videoaula, você vai realizar as atividades na página 225 e 232. 225 e 232. E na próxima videoaula, faremos as conversões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho